Boa tarde, meus amores. Vim trazer um vídeo pra vocês hoje com muita alegria. É o primeiro recebido aqui do canal, tá bom? Eu recebi essa caixinha aqui hoje, entregador da Natura, o mesmo entregador que faz as entregas das minhas caixinhas, né? Dos meus pedidos, ele me chamou e aí eu estranhei porque eu não tinha nenhum pedido pra chegar. E ele falou assim, Diana, é só uma caixinha do Rede Natura. Então eu peguei a caixinha e eu tinha até feito uma gravação da abertura dessa caixinha, mas aí como eu vi o que tinha dentro, então eu pesquisei no meu e-mail e aí eu vi direitinho do que se tratava e aí eu vim gravar pra vocês, gente. Então esse aqui é o primeiro recebido do canal, quem me mandou esse aqui foi a Natura, gente, e eles não me mandaram assim nenhum papel, mas eu recebi um e-mail que eu nem tinha lido e aí eu fui ler hoje, um e-mail me explicando tudo certinho do que se tratava aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, o que é. É um... Vamos só focar aí. É um Cronos, gente, aquele Cronos do lançamento, né? E ele é um aqua, ele é o aqua bioidratante renovador, tá bom? 40 gramas. Deu pra ver aí? Então, gente, é... A Natura me mandou isso aqui com o seguinte propósito, né? É uma missão desse Cronos aqui, é... Eu tô com a missão aí de postar pra vocês o uso desse Cronos aqui, ó, por 30 dias, tá bom? Eu te convido a conhecer o meu Instagram que eu vou fazer essa postagem por lá, que é mais fácil. Teria como eu pôr aqui também no YouTube, na comunidade, mas eu prefiro colocar lá no Instagram, que é mais fácil pro pessoal achar, até mesmo quem já me segue lá. Então, eu vou tá mostrando pra vocês o primeiro dia de uso, o sétimo, depois eu vou postar uma foto com 15 dias e depois com 30 dias, pra vocês compararem aí, é... a mudança que vai ter na pele usando esse Cronos aqui, ó. É... Eu anotei aqui algumas coisas do Cronos, gente, vou falar pra vocês. Tá? É um hidratante facial leve, refrescante, ultra hidratante, é... aí são alguns dos atributos, né? Do... desse lançamento do Cronos. Ele tem uma fórmula bioidratante, é... renovador na fórmula aqua, que promove recarga imediata de hidratação, tá? Essa fórmula nesse hidratante aqui, ó. É... Vai tirar todo o ressecamento da sua pele, tá? Vai hidratar, vai ativar a inteligência da pele, é... pra ela se auto hidratar, dentre milhares outros de benefícios que vale a pena você tá conhecendo aqui, ó. Tá? Sua pele vai ficar 5 vezes mais hidratada por 24 horas. Olha que beleza! Então, gente, é... Eu vou tá fazendo, então, esse desafio aqui, tá? Vou tá usando o Cronos por 30 dias. Vou postar pra vocês, como eu disse no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é... Alguns vídeos... Pessoal, desculpe, eu falei demais e aí a memória acabou porque eu tinha feito outros vídeos aí que deram errados e eu não apaguei. Então, voltando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, 5 links. Eu acho que é 5 ou 4. Não tenho certeza, mas vocês confiram. Eu vou deixar alguns links da Natura mesmo, é... Mostrando a importância, né, dos cuidados com a pele e também vou deixar pra vocês o endereço do meu Instagram pra vocês me seguirem lá, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aqui. É... Agradecendo, né, a Natura pelo recebido, primeiro recebido do canal. Tô muito feliz. Quero aproveitar também e agradecer os inscritos, gente. É... Eu bati mil inscritos, ia gravar um vídeo de agradecimento, mas acabei esquecendo, já tô com mil e pouquinho aí, não sei se mil e quinhentos, mas tá nessa faixa. Então, quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui pelo carinho, tá bom? Que vocês continuem aqui firme e fortes comigo, tá bom? Me dando apoio, me dando força pro canal crescer cada dia a mais. Bom, gente, então, obrigada, Natura, obrigado vocês, inscritos, e me segue lá no Instagram pra vocês acompanharem esse desafio aqui que eu vou tá fazendo com a Natura, tá bom? Missão Cronos Aqua Bioidratante. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.